E aí pessoal, aqui quem eu posso falar é o Fabrics e vamos a mais um episódio de Civilization 5. Vocês já viram aqui a nova posição da câmera, né? Realmente estou testando muita coisa ainda com esse negócio de facecam aqui. E acho que não sei ainda, vai acabar. Mas enfim, vamos a mais um episódio aqui. Deixa eu pensar aqui. Ah sim, atacar. Vou recuperar. Não faço nada, não faço nada, não faço nada. Pois é, quanto mais perto acabamos chegando, parece que mais demora. Pois é. Vou subir aqui. Até vai estar no alcance da cidade, então... Nada de quanto, deixa eu ver... Tercios... Como é que estamos aqui? Mais um tercio, próximo turno. Como é que estamos aqui? É, eu costumo mesmo ficar muito quieto nessas horas. Tá bom ou mal? Não sei. É, eu costumo mesmo ficar muito quieto nessas horas. Não se alimentar por ainda. Mas tá gostoso... Um pouco difícil que os atos decidiram fazer. Um pouco difícil que eles decidiram fazer. Ok. Um pouco difícil que eles decidiram fazer... Conquistador A gente não arrega lá... pois é Um pouco difícil de conseguir desistir logo, nossa Vou pegar essa honor aqui Posso conseguir um monastério Aperto Muito ferro Aperto Não vou durar muito, mas já era Tudo bem Aperto 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 Isso Que luz Isso ops Aperto agente Ang 담 %% me Um grande general apareceu, é? Ele vai ser bom nas batalhas. Hum, que raiva! Agora tem as tecas aqui pra ele me dar trabalho. Ai, não é possível. Deixa eu ver se consigo procurar alguma unidade aqui, deixa eu ver. Besteiras, é uma boa. Tá meio perigoso o negócio aqui. É, acho que agora estou tendo que dividir a tensão por causa das tecas. Ah, tá um navio aqui e vai atirar. Deixa eu ver se... Que gostoso! É, não são pares. Pior que agora sem os canhões eu não vou conseguir atacar. Mesmo com essas unidades de pessoas não vai ser o suficiente. Eu estou ficando com raiva já. Não estou fazendo nada ainda. Noting. Não. Não faço nada. Mosquiteiros. Não sei. Nada. 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 O ataque gostoso também não vai fazer nada. Fica aqui. Uma vez não acerta. Está difícil, mas está muito difícil. Hum. Mas estamos apanhando muito. Tirando um de dano. Três passos. É o dourado. É o dourado. Achei que é o dourado. Deixa eu ver. Que... Interessante. Muito interessante. Muito interessante. Pois é. Poder nas ruas. Não levando os buscadores de mamãe. Obrigado. E�. Foi uma época certa. Pois é. Tchau, tchau. Não estou em Guia com o Arauque. Quase que um empate. Tchau, tchau. 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 Mais um que já se foi. Caraca, os Aztecs estão meio que muito ofensivos. Isso. Conexar a cidade. Já era mais um que vocês. E... deixa eu ver. Estou aqui praticamente a cena inteira. Tira. Tchau. Tchau. Os Aztecs estão sendo os mais chatos aqui. Ih, já passou cinco turnos aí que é combinado agora. Já que... é... Falta os dez turnos. Os cinco turnos demoraram muito para passar. Exatamente, pessoal. Bom, já está salvo. Sim, salvo noventa turnos. Então é isso aí, pessoal. Mais um episódio de Civilization V aqui para vocês. Peço o apoio de vocês. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. E fui.